Fiquei choque, né? Não consigo comer, não consigo dormir. Você tem medo? Tenho medo. Das ameaças dele? É. E a tua mãe também chegou a te ameaçar? O caso aconteceu no município de Brasil Novo, que fica a 45 quilômetros de Altamira. Segundo informações da vítima, ela sofreu abuso sexual desde os 12 anos de idade. Hoje, ela está com 20 anos e o acusado de cometer o abuso sexual é o próprio pai. Medo. É esse o sentimento que a filha tem pelo pai após ser abusada sexualmente desde os 12 anos de idade. Com exclusividade, ela relatou quando tudo começou. A mãe, os meninos, ia para a igreja. Aí eu ficava em casa, né? Quando eu gostava de ficar na internet. Aí ele viu que eu estava sozinha. Aí ele pegou a foto e me levou para o quarto. Falou que não era para falar para ninguém. Senão eu iria matar minha mãe e eu, principalmente. E eu ia tacar fogo na casa. Com medo de morrer, ela sofreu tudo calada durante esses 8 anos. E mesmo depois de casada, a vítima disse que o pai dela foi até a casa dela ameaçando-a com a faca e obrigou que ela mantivesse relação sexual com ele. Aí ele pegou a faca que estava em cima. Ele sempre fechou a porta e mandou ele para o quarto. Aí foi o que dava para o faca do meu marido e ele matava ele. Ele me afia pequeno. Devido ao comportamento estranho da jovem, o esposo dela começou a desconfiar que algo de errado estava acontecendo. É por causa que nós saíamos, né? Nós tínhamos um modo de fazer coisa lá em casa, churrasco, não entendo? Aí ele passava a mão em mim e falava que eu estava bonito, que eu estava gostoso. E aí ele começou a desconfiar. Aí ele conversando comigo, conversando devagarzinho, né? Até que uma hora eu não aguentei e comecei a chorar perto dele. Aí ele perguntou para mim e falei para ele. Depois que contou que foi abusada sexualmente, o esposo evitou que ela tivesse contato com o pai. Mas durante o último final de semana, ela estava passeando em uma praça com a sogra e os filhos. Quando o pai dela a viu e foi até o seu encontro. Mesmo sem saber de nada do que estava acontecendo, a sogra da jovem achou estranho o comportamento do pai com a filha. Foi aí que a jovem resolveu contar para a sogra que o pai abusava dela desde os 12 anos de idade. Ela falou para mim, a minha nora, né? Contou todo o fato que aconteceu durante esses 12 anos, né? Deu os 12 anos dela. Ela relatou, confessou, contou tudo para mim. Explicou tudo o que tinha acontecido com ela. Ainda falou para mim ainda. Eu estou disposto a denunciar meu pai. Porque eu já não aguento mais a humilhação que eu passo. E ela ainda falou ainda. Meu pai já abusou demais de mim. E eu estou pronto para botar ele na cadeia. Porque eu não suporto mais as ameaças dele. Porque ele me persegue. Ele não deixa eu ser feliz com meu esposo. E eu estou com medo de ver meu esposo morto dentro da roça. E ele matar meu esposo e eu saber que foi ele. E o silêncio chegou ao fim. A vítima foi até a delegacia de polícia e denunciou Gilvanda Silva Jacinto, de 42 anos. Ele foi preso em flagrante, mas a prisão não durou por muito tempo. Ainda segundo informações da vítima, ela teve que retornar até a delegacia de polícia civil para retirar a denúncia que havia feito contra o próprio pai. Isso porque ela estava sendo ameaçada pela mãe. Nós não começamos direito. Mas ela pediu que você retirasse a denúncia? Sim. Ela pediu para eu retirar. E o que você fez? Eu fui lá e retirei a teixa. Por quê? Medo. Aí a família dele veio aqui, dentro da minha própria casa, ameaçou meu filho e ela. Falou para ela, se teu pai morrer na cadeia, você vai morrer junto com seu marido. Vai junto também. Não vai ter escapa para vocês dois. Você está ciente disso, não é, dona Daniela? Aí ela falou assim, a senhora sendo minha mãe, o que eu falei? Eu falei para a Camila que não adiantava contar nada para a senhora, que a senhora nunca ia acreditar em mim. A senhora fazendo isso comigo, aí ela falou assim, pois é, tu se prepare, o que você quer vai acontecer. E falou bem assim para o meu filho, ó, pois é, o teu dia também, viu, está contado. Porque na hora que ele morrer no presídio, você vai junto também. Você e você também, sua vagabunda. Desse jeito, aí a menina já estava em desespero. Nossa equipe de reportagem procurou Gilvan para falar sobre o assunto, mas ele não quis se pronunciar. Diante dos fatos, o delegado de Polícia Civil de Brasil Novo colheu novamente o depoimento das partes envolvidas e a investigação está sob sigilo da justiça.